Se em teu viver existe um vazio E se não podes cantar Como os que cantam pra Jesus Não te detenhas, não chores, meu amigo Cristo transforma as trevas em plena luz Feliz serás, jamais verás Sua vida em pranto se findar Feliz serás Se ao Senhor teu coração entregar Contemple agora as bênçãos de Cristo Quando em sorriso, tuas lágrimas Ele vai transformar Pra sempre guiará os teus caminhos E com amor ao céu te levarás Feliz serás, jamais verás Tua vida em pranto se findar Feliz serás Feliz serás Se ao Senhor Teu coração Entregar Teu coração Teu coração Entregar Teu coração Teu coração